De janeiro a setembro deste ano, o INCRA já certificou mais de 19 mil propriedades rurais. O número ultrapassa em 94% a quantidade de registros feitos em 2012. A repórter Priscila Machado tem ao vivo outras informações para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. Segundo o INCRA, esse resultado é consequência de várias ações do órgão para dar mais agilidade ao processo de certificação. Sobre o assunto, eu converso com o Richard Torciano, do INCRA. Boa noite. O que exatamente fez acelerar esse processo? O processo de discussão nacional que nós fizemos com entidades de classe representativa dos produtores rurais, agricultores e com os cartórios e também uma avaliação interna do INCRA levou ao órgão a fazer uma revisão geral dos seus normativos, desburocratizando sobremaneira o processo de análise administrativa da certificação de imóveis rurais e colocando efetivamente o INCRA a fazer o que a lei determina que o INCRA faça nesse processo. Colocando o papel do INCRA no rumo certo e naturalmente delegando aos cartórios o que deve ser feito pelos cartórios na certificação do georreferenciamento. Como essa certificação rural dá mais segurança para o produtor rural, para o agricultor? Ela dá mais segurança para o produtor rural e também para o Estado brasileiro com condições de fazer a governança fundiária e a gestão territorial de forma mais qualificada porque ela não permite mais no país que tenhamos imóveis sobrepondo a imóveis. Ela acaba com aquela história que historicamente nós temos em alguns municípios brasileiros de sobreposição de imóveis rurais. E mesmo com esses avanços ainda existem novos projetos do INCRA para agilizar ainda mais esse processo de certificação? Existem. Nós já demonstramos a capacidade do órgão emprestar um excelente serviço público com a celeridade, transparência e controle social mas nós vamos automatizar todo o processo de certificação de imóveis rurais a partir do mês de novembro, o que vai naturalmente avançar ainda mais a certificação de imóveis no país. Muito obrigada pelas informações e desde o mês de setembro é possível consultar pela internet a relação de todos os imóveis rurais certificados em 2013 no site do INCRA.